Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo deste sabadão com muitas informações importantes a você, torcedor vascaíno, pois de fato, o primeiro Vasco e Fluminense de 2023 já começa a ser traçado, mas fora das quatro linhas. A disputa pelo volante Jair, que hoje ainda pertence ao Atlético Mineiro, no Acorda Vascão trouxemos novidades, se tratando desse volante que já estaria praticamente acertado com o Vasco para as próximas temporadas, porém, o Fluminense também demonstrou interesse e entrou na jogada, e agora além de convencer o Jair a aceitar o Vasco, o Vasco também terá que convencer o Jair a negar o Fluminense. A gente vai falar sobre isso, explicar essa situação, o que preocupa para nós, torcedores vascaínos e também para a diretoria vascaína, o caso do Fluminense ter entrado nesta jogada, falaremos também sobre Jorge Carrascal, meio campo, que pertence hoje ao CSKA Moscou da Rússia e teve o seu nome ligado ao Vasco nestas últimas horas de sexta-feira. O que será que tem aí? Pode aparecer de fato no Vasco? A gente vai falar sobre isso, além disso, falaremos também sobre Alex Teixeira, que está perto de assinar o seu contrato de renovação, falaremos também sobre André Santos, que hoje foi anunciado oficialmente como no reforço do Chelsea e muitas outras informações. Tranquilo, rapaziada? Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno e é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou pedir a sua ajuda, a sua inscrição. Nesse momento estamos com 81.661 inscritos. A meta ainda nesse vídeo é chegar à marca dos 81.700 inscritos. Então, conto com você, conto com a sua ajuda que ou chegou aqui pelo canal a primeira vez, está aqui pela primeira vez e quer ser um inscrito e assistir aos nossos vídeos, ajude o nosso crescimento. Ou também a você que está aqui todos os vídeos, todos os dias e ainda não é inscrito. Ajude o nosso canal, ajude o vascaíno que está aqui três vezes ao dia trazendo vídeos a vocês de tudo o que acontece no nosso Vasco da Gama. Além disso, é claro, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que os vídeos apareçam, sejam notificados a vocês, deixem também o like, o joinha, o gostei, como você preferir chamar, pois é fundamental para a divulgação do vídeo. E também, é claro, aprovando o nosso conteúdo e também deixe o comentário. Você aí acha que vale a pena ir até o final pela contratação do Jair, visando, é claro, essa disputa que terá com o Fluminense? Deixa aí embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos embora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante, antes de entrar aí nesse assunto importante sobre o Jair, que vai ser inclusive um assunto que iremos desenrolar bastante durante o vídeo, pois é de fato uma informação longa, tem aí coisas fora do campo, envolvendo o Fluminense, a gente vai explicar aqui, até mesmo o que será melhor para o atleta. Mas eu quero primeiramente falar sobre o Andrei, pois como está aparecendo aí nas imagens para vocês, hoje o Andrei foi anunciado oficialmente como novo reforço do Chelsea. Ele posou para foto, assinou o contrato e agora realmente está fechado. Ontem o Vasco anunciou a sua saída e hoje o Chelsea anunciou a sua chegada. A gente, é claro, deseja todas as sortes, esse atleta, perdão, cria das categorias de base do Vasco, está no Gigante da Coreia desde os 5 anos de idade e foi vendido por 12 milhões e meio de euros. O Vasco tem acesso, se é assim que eu posso falar, vai receber apenas 70% desse valor. Trazendo para a nossa moeda, 12 milhões e meio de euros é quase 60 milhões de reais. Então é um valor significativo, o Vasco vai conseguir ficar com uma boa quantia desse valor. E se a gente pensar, é claro, com muitas críticas que estão sendo feitas em comparação com venda de outros volantes, por exemplo, o Bruno Guimarães, campeão da Sul-Americana, jogador de primeira divisão, foi vendido por 20 milhões de euros. O Andrei, que jogou apenas a Série B do Campeonato Brasileiro, foi vendido por 12 milhões e meio de euros. Até mesmo o próprio Luiz Henrique, atacante, que é na posição no mercado, que é o setor ofensivo mais caro do Fluminense, que hoje vem se destacando muito com a camisa do Real Betis, foi vendido por 10 milhões de euros. Então, se a gente começar a comparar as vendas que acontecem no mercado do futebol brasileiro para fora, e pensar que o Andrei é um craque para nós, mas a gente não viu ele na Série A apenas na Série B, e uma venda de 12 milhões e meio de euros é uma venda muito alta, é um valor muito alto. É claro, quem sabe, ele ficando, jogando uma Série A, se destacando, a venda poderia ser maior, mas aí fica aquela dúvida, será que o desempenho do Andrei na Série A seria o mesmo desempenho numa Série B? Fica esse questionamento, e o Vasco, para evitar qualquer tipo de problema, e até pela cláusula que havia no contrato, que foi renovado no ano passado, que caso chegasse uma proposta boa, o Vasco teria que vender, o Andrei Santos foi transferido para o Chelsea, um dos grandes, se não aí um dos maiores do futebol inglês. A gente sente saudades e deseja todas as sortes ao cria das categorias de base dos gigantes da colina. Inclusive, gente, já que estamos falando de cria, eu quero entrar primeiro no assunto Alex Teixeira antes de entrar no assunto, Jair, perdão, né? O que acontece, gente? Hoje tivemos um jogo treino no CT Moacir Barbosa, eu começo falando exatamente sobre isso, para contextualizar essa informação do Alex Teixeira. Hoje, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o Vasco enfrentou a equipe do 9 Iguaçu, venceu pelo placar de 3x1. Primeiro gol foi marcado pelo Pedro Raul, no primeiro tempo da partida, o jogo foi dividido em três tempos, dois primeiros de 45 minutos e o último tempo de 35. O primeiro gol, como a gente trouxe, foi marcado pelo Pedro Raul em cruzamento de escanteio do Nenê, ou seja, assistência do Nenê e gol do Pedro Raul. O segundo gol foi marcado no segundo tempo pelo Zé Santos e o terceiro gol foi marcado pelo Eguinaldo, fechando esse placar aí, né? Também no segundo tempo pelo placar de 3x1. Ou seja, o Vasco venceu. É claro, precisamos de alguns detalhes, o Vasco começou com o time que parece ser o titular, que será formado por Alexander, por enquanto. Até o outro goleiro chegar, o Alexander é considerado aí à frente do Raul, segundo o Maurício Barbieri. No sistema defensivo, Puma Rodrigues, Léo, Robson, Bambu e Lucas Piton, aquilo que nós já imaginávamos. E o meio campo composto por De Luca, volante que chegou junto ao Bahia, Figueiredo que vem fazendo esse papel de volante. À frente deles o Nenê, que por enquanto é o camisa 10 do Vasco e matrícula ofensiva formada por Eric Marcos, jogador que estava no sub-20 no ano passado e vem se destacando muito. É considerado uma das grandes promessas da base do Vasco. Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse foi o time titular de hoje. É claro, ainda faltam reforços. Vasco ainda vai ao mercado contratar um goleiro, Vasco ainda vai ao mercado contratar um camisa 10 até pela saída do Nenê, que vai acontecer após o Campeonato Carioca. Ainda tem o Luca Aureliano, que falta ser anunciado para estar também à disposição. Ainda tem mais um volante que vai chegar, caso de aí, que a gente vai explicar já já. Então esse é o time titular por enquanto. Mas esse time titular venceu. E por que eu tenho que falar sobre esse jogo treino para contextualizar a vocês sobre Alex Teixeira? Pois, nesse jogo treino, o Alex Teixeira estava presente. O jornalista Lucas Pedrosa, em uma apuração conjunta com o Fernando Campos, outro grande jornalista, de fato exemplo aí de profissional, confirmou que hoje o Alex Teixeira foi ao CT Moacir Barbosa. E ele assistiu a esse jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. Mas ele não foi nesse objetivo de assistir ao jogo. Ele estava lá com outro objetivo e, por isso, acabou ficando ali, né? Ele conhece o elenco e acompanhou essa partida. O que ele foi fazer no CT Moacir Barbosa? Ele foi conversar com a diretoria sobre a renovação contratual. Foi confirmado que, após assistir ao jogo treino de hoje, o Alex Teixeira se reuniu com a diretoria do Vasco e conversou sobre a renovação do seu contrato. Inclusive, segundo informação, a tendência é que já na semana que vem, estando tudo certo, o jogador se apresente ao elenco para a próxima temporada. A informação que o Marcelo Baltar e o Tebaro Schmidt, do GE, trouxeram foi que, na última sexta-feira, dia 7, ou seja, ontem e hoje, a renovação contratual do atleta, né? Nesses dois dias, já foi deixada muito bem encaminhada. Ainda há detalhes sobre qual será, principalmente, a duração do veículo contratual. Hoje é esse grande questionamento que está sendo tratado entre as duas partes, Alex Teixeira e Vasco da Gama. Mas tudo leva a crer, nesse momento, que o Alex Teixeira vai renovar o seu contrato com o gigante da colina. Aí vocês podem perguntar, Lucas, não houve sondagens de outros clubes, casos de Cruzeiro, Corinthians? E sim, gente, houve sondagens de outros clubes, houve até mesmo propostas. Mas o que eu tenho a falar a vocês é o seguinte, da mesma maneira que o Alex Teixeira não estava respondendo o Vasco, quando o Vasco tentava renovar o seu contrato lá no início de dezembro, no meio de dezembro, o Alex Teixeira também deixou de responder, ou, aliás, nem sequer respondeu, esses outros clubes. E, a partir disso, esses outros clubes, principalmente Cruzeiro e Corinthians, que estavam mais fortes nas especulações, entenderam que o Alex Teixeira não gostaria de uma transferência. Então, desse motivo, ele sentando com o Vasco, deixando de responder outros clubes, estando hoje no CT Moacir Barbosa, assistindo ao jogo treino, é um sinal bastante positivo, segundo informações, e tudo leva a crer que, de fato, tudo está encaminhado, e na semana que vem, o Alex Teixeira já estará junto ao elenco, participando, né, no caso, desta temporada de 2023, junto ao Vasco da Gama, e viajando aos Estados Unidos com o Vasco da Gama. Eu vi muitas críticas, e como a gente está aqui para informar, a gente também tem que falar sobre as críticas que estão sendo feitas. Vi muita gente criticando, né, no caso, uma postura do Alex Teixeira de ter ficado de fora da pré-temporada, que o Vasco se apresentou lá em meados de dezembro, o porquê o Alex Teixeira não esteve presente, junto com o elenco, na apresentação. Fica esse questionamento. Mas, o Vasco quer seguir com as negociações, o Alex Teixeira, de fato, não teve férias no ano passado, o Alex Teixeira chegou ao Vasco no meio do ano, que acabou a sua temporada lá na Turquia, né, no Beziktas, ou seja, ele não teve férias, e ele preferiu tirar férias agora. E o Vasco, sabendo da qualidade do atleta, que é inegável estar com o atleta. Aí muitas pessoas podem falar, poxa, Luca, mas aí o Alex Teixeira não vai ter essa pré-temporada, que o Vasco está treinando desde meados de dezembro. E, gente, o que eu tenho para falar a vocês é, o Carioca, o Vasco estando presente lá nos Estados Unidos, isso é mais que uma pré-temporada para qualquer atleta. Muito pelo contrário, o Alex Teixeira, por estar de fora desse período, e dar um intensificado durante o Carioca, durante a pré-temporada, pode chegar num auge físico até mesmo muito maior no início do Campeonato Brasileiro e conseguir sustentar muito mais do que esses jogadores até o final do ano. Novos reforços ainda irão chegar, e chegarão juntos com o Alex Teixeira. Tudo leva a querer que, quem sabe, pós-neném, até mesmo o próprio Alex, não venha a ser o camisa 10 do gigante da colina. Te anima, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Tudo está encaminhado para que, de fato, o Alex Teixeira seja o novo reforço, né, de fato, porque o contrato dele acabou, então será um reforço do Vasco para 2023. A gente vai ficar de olho e informando a cada um de vocês tudo o que está acontecendo. E agora sim, falar sobre Jair. Pois o que acontece, gente? Ontem trouxemos a vocês negociações avançadas pela contratação do Jair. E hoje, muitas informações novas chegaram pela parte da manhã. Que, de fato, poucos detalhes hoje separam o Vasco do volante que pertence ao Atlético Mineiro de 28 anos. Inclusive, segundo informações, entre Vasco da Gama e Atlético já estaria tudo certo. O Vasco chegou a um denominador comum, ou aliás, a um valor comum com o Clube Mineiro para a contratação do jogador. E lembrando, o Atlético não quer o empréstimo do Jair. O Atlético quer a venda do volante. O Atlético pedia 20, e as informações que chegaram, até dar o nome, segundo os jornalistas, Joel Silva, Gui Xavier e Matheus Guimarães, é que o Vasco ofereceu 15 milhões ao Atlético Mineiro por 80% dos direitos econômicos do Jair. Ou seja, o Atlético pedia 20% por 100% e o Vasco ofereceu 15 por 80. E segundo informações, as partes chegaram em um valor comum. E o Jair deve vir para o Vasco da Gama exatamente por esse valor, 15 milhões de reais. Ou seja, estaria tudo certo entre o Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Agora, o Vasco precisaria acertar com o Jair. Mas não é que essa parte ainda esteja distante, porque até o próprio Jair estaria animado em vestir a camisa do Vasco da Gama, estaria de acordo com esse projeto do Vasco em 2023, mas ainda precisaria acertar alguns detalhes. Caso de tempo de contrato, caso de remuneração, no caso luvas, caso também de bares salariais do atleta, tudo isso ainda precisaria ser acordado, mas sem nenhum problema. Porém, gente, o que acontece? Mesmo o Jair vendo com bons olhos uma transferência ao Vasco, mesmo o Atlético Mineiro estando acertado com o gigante da colina, hoje tivemos a informação que o Fluminense entrou no meio do caminho para a contratação. Nas últimas horas de hoje e nas primeiras horas de sábado, nas últimas horas antes da gravação desse vídeo, o Fluminense entrou em contato com o Atlético Mineiro e também com os representantes do atleta para tentar a contratação do jogador. A diretoria do Vasco já está ciente disso, a diretoria do Vasco já oficializou a proposta de compra, inclusive está à frente nas negociações pela contratação do Jair. Do que o Fluminense, o Galo, realmente recebeu contato também do Clube Carioca, o Galo, se o Fluminense oferecer os mesmos valores, os mesmos moldes de contratação, fica isento na negociação e agora é com o Jair. É com o Jair para ver o que ele irá aceitar. E o Fluminense conta com um fator muito positivo, gente, que é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um treinador muito bom, é um treinador que sabe, realmente, tem esse poder de persuasão de jogador, de elenco. O Fluminense é um clube que está na Libertadores, o Fluminense está com um projeto muito bom, é inegável, fez várias contratações positivas. Então, isso é um fator preocupante com relação diretamente ao Jair. Mas o valor muito positivo, um fator, aliás, é o aspecto financeiro. Eu, Lucas, acho que o Fluminense não tem 15 milhões de reais para pagar pelo Jair. Então, tentativa de empréstimo também com o Atlético Mineiro não vai rolar. Então, fica nesse entrave. Essas são as informações que eu posso trazer a vocês. A gente vê de tudo no futebol. O Vasco está à frente. O Vasco já fez a proposta. O Atlético Mineiro já aceitou. O Jair vê com bons olhos uma transferência. Mas o Fluminense entrando no meio do caminho, tendo um projeto de Libertadores, tendo um projeto de um time bom montado, pode fazer com que o Jair balance. Agora o que eu tenho a falar para vocês é esperar e também confirmar. O Vasco está na frente das negociações. Se chegar em acordo com o Jair, meus amigos, senta a cena e está tudo certo. O problema agora é essa briga que será traçada fora de campo pela contratação do jogador. Vamos, rapaziada, ficar de olho para ver o que irá acontecer. A gente espera que seja apenas questão de tempo. Volto a repetir. Eu, Lucas, acho que não tem um fator muito sério para a gente se preocupar com essa chegada do Fluminense. Mas volto a repetir. No futebol, a gente vê de tudo. O Vasco já fez a proposta, já está na mesa. E agora discute os últimos detalhes com o Jair para acertar as bases salariais, o tempo de contrato e as luvas do jogador. Vamos ficar de olho e informando a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o Boa Noite Gigante. A gente vai voltar amanhã com o Acorda Vascão. Como o vídeo está muito longo e eu não quero que fique mais longo ainda. Eu vou deixar para falar com vocês o fato do Jorge Carrascal pela parte da manhã. Então retornem aqui para a gente trocar uma ideia. Hoje eu conversei com o empresário do Jorge Carrascal. Ele me confirmou que há clubes no futebol brasileiro interessados na sua contratação. E volto a repetir, é o Martim Rodrigues Nader, o empresário do Jorge Carrascal. Um grande jogador, camisa 10 do futebol colombiano. A gente vai ficar de olho e, é claro, até para vocês voltarem aqui porque a gente vai trazer detalhes aí do que está de fato acontecendo entre Vasco da Gama e Jorge Carrascal. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o Boa Noite Gigante. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E como eu sempre falo aqui no canal, por favor, vou chegar aqui para frente até para finalizar. Se inscrevam no canal, rapaziada. Queremos muito mesmo chegar à marca dos 81.700 inscritos. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. E saudações, Vascaínas. É porque é o meu pastor, é o meu único amor, a letar é meu pastor, a letar é meu pastor.